Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão bem mesmo? Vamos dar início a mais um encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dor da nossa vida, por todos os nossos familiares, pela nossa saúde e te pedimos, Senhor, que cure todas as pessoas doentes, enfermas e doentes também desse Covid-19. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos trai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Estivemos e continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos levantar do sofá para a gente dançar essa musiquinha? Erguei as mãos e dá glória a Deus, erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor. Os animais e os animais subiram de dois em dois, os animais e os subiram de dois em dois, o elefante e os passarinhos como os filhos do Senhor. Eu erguei as mãos, erguei as mãos e dá glória a Deus, erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor. Os animais e os animais e cantai como os filhos do Senhor. Os animais e os animais e os subiram de dois em dois, os animais e os subiram de dois em dois, de dois em dois em dois, o canguru e os sapinhos como os filhos do Senhor. Erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor. Amém? O tema de hoje é... Como vocês viram, o tema de hoje é São Bento de Núrcia. São Bento tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, ambos nasceram do ano de 1480 na Itália, numa província chamada Núrcia. Sua família tinha uma boa formação cristã, então aos 13 anos eles mandaram Bento para Roma para completar seus estudos. Chegando lá, ele não gostou da cidade e nem das coisas que as pessoas faziam por lá. Então, ele desistiu de tudo e foi morar numa gruta, que ficava em um alto de um penhasco, numa montanha muito grande chamada Subiaco. Lá, ele viveu uma vida de oração e meditação por três anos. Um monge eremita, que vivia lá no alto dessa montanha, mandava todos os dias alimento por uma corda para São Bento. Uma coisa interessante, às vezes um covo milagrosamente deixava um pedaço de pão para São Bento. Com o tempo, as pessoas foram procuradas para se tornar seus discípulos. Queriam viver como São Bento vivia. Em pouco tempo, ele precisou construir 12 monsteiros. Mais tarde, eles e os monges se transferiram para outra montanha, chamada Alto Monte Cassino. Seu lema principal era rezar e trabalhar. Com isso, a vida dos discípulos de Bento até hoje, basicamente, segue na oração e no trabalho. Uma coisa importante, aqui na nossa cidade de Garanhões, a gente tem o mosteiro de São Bento, que foi construído no ano de 1940. Quem não visitou, deve visitar. Quando acaba essa pandemia e quiser visitar, lá é muito bonito, lá dentro. Principalmente as capelas de lá, onde acontecem missas. Agora não, né? Por conta da pandemia. Mas, quando passar, se Deus quiser, vai voltar tudo ao normal. Aí, acontecem missas todos os dias, às 6 horas da noite. Tá certo? Agora, a gente vai ficar com esse vídeo para ver um dos milagres de São Bento. Assistam aí. Deus vê o nosso coração e ele escuta? Nossa oração. Ele escuta a nossa oração. Você sabia disso? Aham. E como você sabia? Porque eu sou esperto. Ele é esperto mesmo. Eu confirmo. Tem mais um menino que era super esperto, que também sabia que Deus escuta a nossa oração. E eu vou contar a história dele para você. Lembra de São Bento? Aquele que a gente vê nas ilustrações, com uma barba bem comprida, com uma roupa de monge, que tem na medalha. Pois é, quando ele era menino, ele já amava muito a Jesus. Um dia, ela entrou na cozinha da casa dele e tinha uma cozinheira lá chorando. Que foi, minha senhora? Eu emprestei uma panela da vizinha de barro para fazer um assado para sua mãe. E não é que eu derrubo a panela no chão. Quebrou. Que desgraça. Eu vou ter que trabalhar um mês para pagar a panela. São Bento ficou com muita pena da pobre mulher e falou, Minha senhora, não perturbe o seu coração. Vamos nos ajoelhar e rezar. E o menino ajoelhou, juntou as mãozinhas e pediu com toda a fé, com toda a confiança, Deus Senhor. Eu coloco a minha confiança no Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa para ajudar essa pobre mulher. De repente, os caquinhos da panela foram se juntando, se juntando e emendando um no outro e pum, milagre! A panela ficou novinha, em folha mais nova do que era. Uau! Desse jeito, aquela pobre mulher passou tão bem a confiar em Deus, assim como aquele menino que um dia crescer e se transformar no grande São Bento. Então, vamos mostrar o São Bento do Alex. Está alegre-se o São Bento e Alex. É, porque Jesus atende a um pedido dele e ele ficou feliz. E Jesus sempre atende o nosso pedido? Aham. Sempre mesmo? Aham. Quando é para o nosso bem, né? É. Se a gente pedir uma pedrada na cabeça, ele não vai dar, né? Não, porque a gente vai chorar. É, dói. Jesus, ele sempre ouve. Ele sempre ouve a nossa oração. Mas ele vai nos dar aqui, que é bom, que nos faz bem, porque ele nos ama. E aí? Gostaram do vídeo? Hum, eu também gostei muito. Agora, um lembrete antes da oração final. Como vocês já sabem, a atividade anexada ao vídeo. É, o tema da atividade é São Bento de Núncia, certo? E lá nessa atividade tem uma oração, que a gente vai rezar ela agora. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Vou fazer assim. Eu falo e vocês repetem daí, tá certo? A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Pois é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e continuaremos sempre reunidos e unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.